Pessoal, de novo eu fiz a propagação da perle, da suculenta perle, aqui é aquela goiabinha, né pessoal? Eu fiz da Black, da Black Prince, ela demora um pouquinho mais do que as outras suculentas para propagar pessoal, só que ela demora um pouquinho mais pessoal, mas é só questão de paciência que ela propaga assim de folha, como todas as suculentas. Tem o Francesco Baldi, eu estou sempre fazendo mudinhas pessoal, alguns sedans, que lindinho a coloração deles, já estão adaptados no sol. Eu estou sempre fazendo propagações pessoal, porque eu estou sempre fazendo podas nas minhas suculentas, quando ela começa a ficar muito próxima ao substrato, eu vou tirando as folhas para que, se não as próprias folhas vão apodrecendo e elas podem virar futuros bebês pessoal, como nós estamos percebendo agora. Então é muito importante, vocês também estão sempre podando suas suculentas, sempre deixando ela bem limpa, né pessoal, no pote, para até não criar futuramente fungos, né pessoal? Bactérias, né? Fungos nas suas suculentas. Essas pessoal, que estão na minha mão agora, são as suculentas fantôme, né? Elas estão bem enraizadas já também, as folhas estão bem saudáveis, mas elas vão para o substrato também hoje, junto com as outras frutas bem enraizadas. Pessoal, e essa aqui, que está na minha mão agora, é uma equeveria goiabinha, né? Uma enraizou e propagou, né? Brotos, e a outra ainda vai propagar, pessoal. Também vai para o substrato agora. Essas lindezas aqui também já vão para o substrato hoje, né? Vocês percebem que a folha já está bem detonada, né? A folha mãe já não tem mais proteína, não tem mais nutriente nenhum para passar para os bebezinhos, né? Então, agora eles precisam receber toda a nutrição do substrato, pessoal. Essas equeverias, pessoal, a Black Prince, né? Ela também bem enraizada, né? Olha que perfeição, pessoal, que saiu as propagações dessa Black. Ela vai para o substrato hoje, também junto com algumas outras mais enraizadas já, pessoal. Essas fofuras que estão agora na minha mão, pessoal, são a equeveria Black Prince. Só que a questão é que as folhas já não tem mais nutrientes nenhum para passar para os bebês. Mas estão todas bem enraizadinhas, como dá para vocês perceberem, ó. Bem enraizadinhas elas estão, então elas vão para os substratos também hoje. Essa aqui, pessoal, eu tirei ali da bandeja para vocês verem, ó. Ela já não está mais precisando da proteína, né? Vamos dizer, né? Da folha mãe, ó. Então, pessoal, agora chegou a hora de replantar elas no substrato, né? Vou replantar elas aqui, pessoal, nesse berçário, ó. Com substrato bem bom, para elas enraizarem mais e ainda se desenvolverem melhor, né? E já mostro para vocês. Pessoal, agora já foram todas para o substrato, né? Todas aquelas que eu mostrei para vocês, né? Que elas estavam já com brotinhos e raízes, né? Essa daqui é uma fantôme. Essa é uma equeveria goiabinha. Aqui tem alguns cedos. Olha que perfeição, pessoal. Aqui também tem a equeveria green rose, né? Essa aqui também é uma fantôme. Essa aqui é uma outra equeveria. Essa aqui é as perle, né, pessoal? Essas aqui, pessoal, são as equeverias black prince. Também foram para o substrato, porque elas estão bem brotadinhas e bem enraizadinhas, né? Aqui também tem algumas dessa espécie da equeveria, né? Da black prince, ó. Bem desenvolvidas. Bem, pessoal, então está aqui, né? Todas elas agora foram plantadas no substrato para se desenvolverem melhor, né? Assim, conforme tiver o desenvolvimento delas, eu vou mostrar nos vídeos para vocês. Pessoal, aqui na bandeja de ovo, na caixa de ovo, ficou algumas. Que elas estão enraizadas, mas ainda não saíram brotinho para ir para o substrato, né? Essa daqui, no caso, seria uma equeveria lilacina. Essa daqui é a orelha de chureque, né, pessoal? Uma crassula. Custa para sair propagação por folha, mas sai. Então, vamos deixar aqui, né, na caixinha de ovo para enraizar. Essa também é a equeveria, que top se turve também. Ela só saiu broto, mas não a raiz. Ainda vai enraizar. Então, o próximo vídeo mostra a atualização delas, né, pessoal? Assim que elas enraizarem. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo de hoje, deixem o seu like. Deixem aqui embaixo nos comentários, né, pessoal? O que vocês acharam dessas minhas novas propagações de suculentas, né? São novas espécies. A outra vez eu não tinha feito a Black Prince, né? Da Fantôme eu não tinha feito. Eu não tinha feito... Essa aqui eu já tinha feito 75 muda dela, né, pessoal? A da pele também. Se vocês, então, gostaram, então deixem aí seu comentário, né? Compartilhem esse vídeo também para que demais pessoas possam vir conhecer nosso canal e vir cultivar com a gente diariamente, né, pessoal? Então, fiquem todos com Deus. Um beijão. Tchau! 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 Tchau!